Fala galera, eu tô de sola, meu nome é Pedro Sertezas, vamos gravar no Maracanã, tô eu e o Casimiro... Casimiro? Pera aí, pera aí! Tá onde? Tô me trocando aqui, cara, pera aí! Pô, vamos esperar, tá atrasado! Pera aí, cadê? Ah, vamos esperar não, vamo, 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 vamo... Que isso, cara? Pera aí! Cê, com a Sertez, com a Sertez! Puta que pariu, cara... Estamos aqui, vindo pelo Maracanã, tu com a tua água, que você tá vendo, você bebendo água, porque a gente tava doente... Eu tava doente, jogando com seus alimentos, eu caguei, rios! O Rios, que fez o gol no jogo passado! Enfim! Não vou tá f*** aqui, bebendo cerveja aqui! É a tradição! Pô, olha que você fez! Caralho! Fogo! Caralho! Vamo ganhar a porra! Casimiro assediado bastante! Muitas fotos porque eu sou um idiota! Um idiota do bem! Do bem! Do bem! Vamos agora, estamos ali com o Maracanã no fundo! Três anos depois, ou três, dois anos? Dois anos depois! Eu só queria ver o jogo! Brincadeira, eu não queria ver o jogo! Só ter fé em acreditar! Só ter fé, só ter fé! Eu sempre levei fé no meu bascão! E é daquela virada histórica lá na minha costura! Eu tava lá! Quatro e três de virada! Só felicidade, só alegria! Chupa, chupa! Aqui, ó! Tamo junto! Te respeito muito! Ó, parceiro! Mais um a zero a gente hoje! Aí, ó! Um a zero! Pênalti e gatilho! A frase que eu vou falar hoje é o seguinte, ó! Botafogo e Vasco! Paz e União! Sem confusão! Paz! Paz! Tudo bom? Tudo bom! Fala com ele, filho! Tá com medo de você! Rafael, curiosamente, participou de um programa do Esporte Relativo, correto, Rafael? Reto! Fanatic Zoom! Quem fará os gols do Vasco hoje? Porque é claro que o Vasco vai ganhar hoje! E qual será o placar, por favor? 1 a 0! Gol teu! Pikachu! Pikachu! Feliz, cara! Quanto vai ser o jogo de hoje? 3 a 0, fogão! Gol de quem? Gol de quem? Gol de Pimpão, Kiesa e Brenner! Tá mais doido do que o Batman, certo, Matheus? Tô na onda do Nectar dos Deuses! Do Nectar dos Deuses! Seguinte! Quanto será o placar e quem fará os gols? Rápido! 3 a 1, 2 do Pikachu e 1 do Paulão Blade, mano! Sem... Paulão! Sem miséria, mano! Paulão Blade! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Vai lá, vai lá, vai lá! 3 a 0, Botafogo! Gol de quem? Kiesa, Renatinho e nós vamos fazer um gol do Carly de cabeça! 3 a 2, Vasco. 1 de Pikachu... 3 a 2 virou rotina, né? 3 a 2 virou rotina. 1 de Pikachu, 1 de Riasco e 1 de Paulão. Anotou? Tamo aqui com o pessoal de Cabo Frio, qual teu nome? Jassen! 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 Não, calma aí, calma aí! Como é que é escrever essa porra? Jassen, caralho! Como é que é? Jassen! 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 Igual o homem da Rússia entre heróis! Jassen de Melo! Jassen! Parece que é o nome, mas o moleque tá só espirrando! Qual teu... Vai ser quanto jogo hoje? Vai ser um gol de... Jassen! E um gol de... Jassen! 2 a 0 pra gente! 2 a 0 pra gente! Vai ser quanto? 3 a 0! Gol de quem? Jassen! Pimpão! Porra que se foda, meu irmão! Quero que bota pro ganho! Ó! Meu pai e minha mãe nem sabem que eu tô aqui! Mas não filma não! Se filmar, foda-se! 2 a 2! Um do Pikachu e um do Rios! 2 a 2! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Seguinte, agora é uma regra só! Quem perder o jogo... Vai perder o quê? Vai ter que postar uma foto no próprio Instagram... Que está aqui embaixo pra você, Silvio! Está aqui embaixo! Beijando o escudo do oponente e declarando amor ao oponente! Felicitando, né? Parabenizando o clube com todo o seu amor depois daquele pôr a jogo de perder, de ser vice! A gente acaba assim... Parabéns ao rival que jogou tão bem assim! E se for um gol de mão, impedido, vai ter que falar... E foi um gol justo! Um resultado bacana! Um regulamento irado! Uma coisa bem humilhante que é o que o perdedor merece! É isso! E agora, Pesquisa, eu não quero morar na sua cara porque sou um rival! Você tira a mão! Tira a mão de mim! Fala, galera! Já entramos aqui no setor destinado a mim! Na realidade, eu estou no setor dos mistos, né? Mas, como a maioria vai, acho que eu vou estar me sentindo em casa! E você, Pesquisa, onde você está? Dá o seu papo aí, daqui a pouco vai começar! Bora que bora! Papo reto! Tamo aqui dentro! Eu tô nervoso pra caralho! Ajuda a tranquilizar! O gol! Caralho! 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 Eu te amo! Eu te amo, Riastos! O jogo não começou. Só um minuto de silêncio e a torcida perde o Riastos. Caralho! 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 Não dá pra ver! Eu não pego! Eu tô morrendo! Caralho! 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 O escanteio do Galhardo não... O Galhardo tem um problema... Galhardo, não quero falar contigo assim... De forma mais polida. Quando for bater o escanteio, é alto. Alto dentro da área. Beleza? Caralho! 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 E agora o Galhardo vai cruzar o primeiro pau, e o Pagfugo vai afastar. É um escanteio de calças curtas. Viu? Olha aí. Depois eu não vou dizer que eu não avisei. Milagre! Milagre no Maracanã! Quase gol pro Vasco! Eu era teu! Milagre no Maracanã! 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 E aí o Fabrício foi expulso, bem expulso, pelo que falaram. O segundo tempo vai ser uma pica, irmão, porque quando o gol vai vir pra cima a gente tá com a menos, vai ter que se desnobrar na marcação, então acho que o momento é deles, mas no contra-ataque, quem sabe, a gente pode matar o jogo, o 0-0 é nosso, o Paulinho faz muita falta, irmão. Eu tô quase roendo a minha mão inteira pra tranquilizar no intervalo a boa e velha cerveja, eu não aguento mais, eu tô tremendo. Vamos ser campeão, caralho! Quase uma cagada ensaiada, amor! Quase que eu vou! Quase que eu vou! A luta da força, a luta da força! Sim, fez de bom no fim, ele, caralho, quase acabou, agora completamente, mano. Ele tá jogando aqui, caralho! Filho da puta, caralho! Acho que tá jogando melhor com a menos do que com o outro. Um a zero, um a zero. Pênalti, gatito. Vai, vai, vai! Põe o chininho, mas... Vai, 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 vai! Põe o chininho, mas... Tem que ter seriedade até o último minuto. Não teve. Fudeu, fudeu. Não sei o que falar. Não sei o que falar. Eu tô desesperado, tô desesperado. Não sei o que falar. Futebol não existe. 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 Obrigado.